Olá meus amigos vamos lá para mais um vídeo galera e hoje eu quero na verdade tirar aqui uma duvidazinha com vocês né eu quero nesse vídeo aqui fazer algumas perguntas a vocês e é o seguinte você que tiver entrando aqui nesse vídeo pelo título não desenime porque a resposta pode não estar ou melhor não vai né está no vídeo mas sim nos comentários né pode sim estar nos comentários que eu tô estou em busca né que um amigo aí possa tirar minhas dúvidas e tirando minhas dúvidas vai tirar a sua também você vai nos comentários veja o que que a galera respondeu beleza essa dúvida pode ser interessante aí para você também né então vamos lá eu estou com esse som esse som é um som gradiente aqui o modelo certo na verdade não vem nem tanto ao caso a questão da marca do som nem o modelo né a dúvida aqui é a seguinte galera tem algumas dúvidas aqui eu vou passar para vocês e de repente serve aí para quem tiver também com essa dúvida que tiver essa dúvida né quem já souber poder ajudar lá e deixa aí nos comentários esse som pessoal peguei ele ligando né normal funcionando tocando rádio e tudo né mas tinha um mau contato esse era o problema citado pelo cliente estava funcionando de boa quando pensava que não ele se na verdade nem se ligava ele falou que ele parava o som né parava o som continuava acesa pagar só alguma 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 parte aqui e parava o som mas parece que ele não se desligava total resumindo era um mau contato verifiquei que realmente a placa dele não tinha não tinha sido feito nenhum tipo de ressolda ainda né nem nenhuma parte dessa dessa nem nessa placa aqui né nem na parte da fonte nem na parte da saída de áudio não tinha sido feito nenhum tipo de ressolda por isso por isso é o mau contato né é só tava justamente desse jeito foi já retirada a parte do cd né ele veio desse jeito mesmo os cabos aqui desconectados os cabos que vão para a parte do cd né desconectado beleza isso aqui foi até é conferido conferir conta por conta que devido problema né é eu achei que as pontas vindo o fio né porque aqui tem as pontas de fio que é encaixado lá né poderia estar uma pegando na outra né e causando um problema aqui que apresentou né é mas nesse momento ainda que ele se torna permanecer ligado né que é o mau contato vem depois de um tempo ligado tipo que esquentava mais aí que ele se desligava né mas enquanto não toca normal cheguei a testar aqui na frente do cliente realmente ligou tocou no rádio né no caso direitinho e auxiliar também tudo né aí aconteceu o seguinte eu guardei né para fazer a manutenção dele posteriormente outro dia né porque eu faço logo na hora e fiz né o procedimento né de ressolda e só de toda essa parte aqui ó da das saídas de áudio né eu só dei tudo bem direitinho não foi encostando nada esse eu dei esse eu desse cci esse eu dei aqui os chicote assim aqui né aqui né né a partezinha dos que vem da fonte é fez uma ressolda aqui quase que geral né só não botei só daqui nesse componente por aqui em alguns realmente não coloquei solda mas é na maioria dos pontos coloquei sol né eu sou de que esse chicotezinho aqui também que vem aqui para frente ó né só dei ele só dei aqui também ó e esse outro aqui também também um dois aqui que ainda ainda tá ligado né e aqui na frente e é aqui na frente solta que eu fiz logo foi somente isso mesmo aqui a parte do display nem chega a ressoldar né não chega a ressoldar ainda em nenhum momento processador também não tinha ressoldado não tinha mexido em nada até que após fazer a ressolda né que eu liguei o som novamente galera e aí o som ligou normal mas quem foi que disse que ele tocou mais de jeito nenhum sintonizou no rádio não sintonizou de jeito nenhum não sintonizou xia né não tem um cheiro normal do da fm a gente mudando para m tem um cheiro da m muda o chiado e tudo mas não sintoniza você pode apertar lá vai mudando a frequência tudo direitinho mas não cheio de aliás não sintoniza de jeito nenhum é conferir esse esse cristal bem aqui né ele tá oscilando normal na frequência que é pra ser né que tem um cristal que eu já já peguei um problema na parte da fm que esse cristal aqui tava ruim né então terminar o quebrado e não não pegar a rádio mas testei aqui tá normal da oscilando direitinho fiquei na dúvida né de onde possa estar esse defeito galera porque eu testei as tensões chega aqui no ICI tudo direitinho é fiquei na dúvida também que poderia ser essa peça aqui né deixa eu acender aqui o flash ó poderia ser essa peça tirei ela fiz uma limpeza e tudo é mas parece não ser ela né acredito que não seja nela que eu verifiquei tudo aí não não acredito que seja nela e onde eu tô desconfiando que seja galera é onde a gente vai chegar já já porque tá afetando também né tanto a parte da m como da fm também apesar da m não 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 sintonizar mais nada mesmo também mas era para a gente apertando lá e mudando pelo menos o cheado né de frequência para frequência né tanto da m como da fm aqui não muda nada fica um cheado só é muda de am para fm muda o cheado mas ao mudar de frequência não muda o cheado né tipo você vai apertando lá vai mudando né mas não não chega a querer sintonizar mudar o cheado para mais ou para menos alguma coisa assim né ao testar com osciloscópio né que eu não tô sabendo bem usar ele mas aqui observa-se o seguinte eu baixei o esquema do som né também para tentar uma ajuda isso aqui que vem lá do painel até as informações aqui ó tem isso aqui isso aqui isso aqui e eu vi esse clk aqui que é de clock então pelo que eu tive analisando esse sinal de clock aqui ele vem direto desse sei aqui né que ele tem né várias funções né controla essa parte do display controla a parte da os comandos né para ligar o som de ligar então tudo é comandado por esse sei aqui né e esse sinal de clock ele justamente ele vem de lá para cá né que é isso aí é uma das dúvidas que eu tinha 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 e tem justamente em relação e pronto tem marca questão de clock sim mas aí como é que é né ele tá se comunicando aqui com um outro sei né que ele vem se não me engano é para esse sei aqui aí aí o sinal é daqui para lá ou é de lá para cá ou como é que é né o sinal vem daqui para cá ou vem de lá para cá pelo isso ainda fica dúvida né em alguns casos que a gente não sabe não tá com o esquema mas pelo esquema vem de lá para cá porque tem uma seta indicando que é como se ele viesse de lá para cá e não indo daqui para lá assim como tem outros sinais que realmente é vindo daqui para lá né e tem outros que é vindo de lá para cá e aí eu pensei então se não tá tendo sinal de clock vindo de lá para cá automaticamente a parte de rádio realmente não vai tocar não vai funcionar não vai sintonizar nada eu precisaria ter esse sinal aqui para poder acredito eu para poder né sintonizar normal então como não tem por isso que não está acontecendo aí do rádio funcionar aí eu não sei se concorda com isso ou não vocês concordando com isso aí vamos agora aqui para parte do processador né se for realmente isso porque será que poderia ter algum problema aqui que estaria né causando esse esse problema de não ter o sinal de clock aqui né esse sinal de clock tem que ter mesmo realmente agora tem né medir lá com o osciloscópio não encontrei esse sinal então por isso tô achando que não tá sintonizando né e sim e aqui é sim outra coisa lembrei agora eu ia dizer para vocês que até soltei um o esse terminal né correspondente ao cloro para ver se aparecia esse cloro que eu dá de lá para cá ou daqui para lá mas infelizmente mesmo soltando não apareceu nada e nem mudou nada também né aí esse sei aqui galera eu não sei se ele né daria esse defeito nesse nessa parte desse sinal e continuaria funcionando todas as outras funções mesmo com esse problema interno neles foi um problema interno né cheguei a pensar que vai começar a ver com esse cristal na verdade tem dois cristais aqui né esse daqui tá funcionando normal nos dois terminais aqui o mesmo que é outra coisa que eu tenho dúvida também é que pelo esquema a gente vendo direitinho tem tipo que nesse nesse cristal aqui né ele é tem entrada e saída aí tem a mesma frequência tem um terminal tem no outro beleza aí tem esse outro aqui esse aqui é assim alguma coisa aqui é 32 aquele lá de 32 alguma coisa lá 30 e 32 600 é 700 alguma coisa pois é aí esse daqui tá da seguinte maneira ele tem um na hora que bota a ponta lá do osciloscópio em um dos terminais ele tem os 32 e os 32 que é para ter normal só quando bota no terminal ele tipo quer aparecer mas ele some ele não não é como se não tivesse no outro terminal aí eu não sei se isso vai depender de circuito para circuito se é normal né ou se é justamente por isso que não tá também tendo sinal de clock ali não sei com o cristal ligado ou de ligado ele funcionou normal porque outro dia eu peguei um que tava com esse cristal com algum problema ele não queria ligar ele ficava só tipo instante bairro ligar e já ele aqui não soltei um terminal para testar um outro cristal né e ele funcionou normal mesmo sem um cristal no lugar vamos dizer assim né só com um terminal e aí a minha dúvida justamente é essa se teria que ter nos dois lados né ou não e não é por causa do cristal que eu fiz o teste com outro e ficou do mesmo jeito só de um lado testei os capacitor que tem dois capacitor né tem um para cada terminal obrigado ao terra também o capacitor também tá normal e aí eu não sei se tem alguma outra coisa que causaria né esse problema de não gerar esse sinal e esse também justamente tem a ver com essa questão do cristal aqui ou se pode ser desse jeito mesmo só tem sinal de um lado né então essas são as minhas dúvidas porque lá no esquema marca 32 tanto não entrando na do da entrada e da saída né mas aí é que na hora de medir com com os telescópios tá marcando um aí aí eu não sei se é justamente devido algum problema aqui que não tá exagerando esse cloro que você já é um defeito mesmo que aí nem tem uma coisa nem outra né um depois por algum defeito interno dele né resetei ele né para resetar até uma teclazinha de trás aqui ó que de trás essa desse que nobre aqui você saca ele aqui tem uma teclazinha de reset e elegei até redescobri que tinha essa teclazinha aí para resetar achei que poderia resolver mas ficou a mesma coisa é sobre questão de tensão as tensões tá aparentemente tudo normais pelos testes que eu fiz fui fazendo testes aí nos pontos mais principais tem tensão e aí eu não sei o que que pode ser então queria essa ajuda de vocês comentar para ver se esse problema de não sintonizar será que tem a ver com essa questão desse sinal que teria que ter e não tem ou se realmente algum defeito né para cá ainda nessa parte mas não sei que foi bem estranho né sim e a dúvida principal né eu tô deixando agora por último eu deveria já ter perguntado no começo será que justamente danificou esse processador devido a essa ressolda porque eu depois eu tive me lembrando que não desliguei o ferro de solda né então existe a tal né da eletricidade estática né que eu já tive né alguns problemas sim com receptor e eu fazer a ressolda quando terminar de fazer a ressolda não prestar mais mas aí eu não sei se tipo tivesse sido essa a eletricidade estática teria danificado somente essa parte né não será que não teria danificado o processador por completo e nem ligar não ligaria mais né será que foi por isso né muito estranho né que sim porque na verdade também na verdade também não não tenho certeza assim ó nesse dia que eu peguei e logo eu testei e tocou normal aí guardei passou uns uns quatro dias que eu fui pegar ele para trabalhar só que no dia que eu peguei para trabalhar eu não testei antes de fazer a ressolda entendeu então tipo assim eu não sei se é se tipo se realmente foi depois que eu resolviu não né porque se eu tivesse testado antes de ressoldar tivesse tocado ele na sequência tivesse ressoldado tivesse ficado assim eu ia ter certeza isso que tinha sido causa da ressolda então aí sim devido algum alguma sequência da eletricidade estática ter danificado apesar de não ter soldado diretamente dele né nem aqui perto mais como sou daí aqui né na placa nos cabos aqui que são ligados a ele lógico que pode ter danificado sim mas será que danificaria só essa parte mesmo da rádio não danificaria não teria não era parado total né então fica dúvidas aí em relação a isso em relação a essa questão da medição do cristal em relação será que tem a ver mesmo a foto desse bloque aqui não funcionar a mesma parte do rádio né então ficar dúvida aí e espero que vocês a gente que sabe aí comente ajuda para ajudar tanto a mim como a quem tiver lendo os comentários em busca dessa resposta né dessa solução para que no caso vai servir né esse essa resposta aí irá servir também não só para esse caso mas para até qualquer um outro caso né de outro som de outra marca né de outro modelo e aí a gente vai saber que né a lógica do funcionamento é a mesma né então vai servir claro não só para isso mas para algum outro modelo outra marca também show então fica a dica aí para você né não minha mas aí nos comentários né contando aí com a ajuda com a colaboração com a boa vontade dos colegas que realmente entende que realmente sabe como é que funciona nessa parte aí de essa parte digital né isso aí valeu